é o nosso canal orando mega anúncio pessoal tá aí essa caçamba toco 1513 pessoal o ano dela é 1980 né um basculante aí o eixo dela 1620 pessoal dá só uma olhada um eixo 1620 pra vocês tem uma noção aí que foi caprichada viu meus amigos e pessoal e a reduzida viu dianteiro com estabilizador turbina é da 1620 também é só setor de direção da 1620 pneu traseiro 295 dianteiro 275 tanque quadrado né da 1620 também lá vou lá e pedal moderna né e pessoal é o caminhão é se encontra em excelente estado né para quem tem bom gosto pessoal e sabe o que é bom tá aqui um excelente caminhão né e o proprietário deixa um recado aqui pessoal golpista na entenda não tem gente não tem futuro e se encontra em município de canaúbas macaúbas quer dizer né pessoal corrigindo aqui é macaúbas no estado da bahia tá só olhando esse painel aí meus amigos o dono caprichou mesmo nesse caminhão caminhão tá nota 10 pessoal dá só olhando aqui ó e o link do anúncio pessoal tá na descrição do vídeo né quem tiver interesse aí nessa marca e toda essa noção da olx né deixando bem claro pessoal que a gente não tem um caminhão para vender apenas não sempre tá na lx né e como eu sempre falo quer comprar quer vender pessoal o alx então é isso meus amigos o valor desse caminhão e vamos para o preço é o preço é 110 mil né ó o o o o o o o